Música A Beatriz IR pergunta assim Como emagrecer sem ter transtornos alimentares? Responde Tati O que acontece quando os transtornos alimentares, para quem não sabe, anorexia que é quando você não consegue comer, no início você se recusa a comer porque não quer engordar, né, ou quer emagrecer muito rápido e depois você realmente não consegue comer, né, esse é anorexia, que é um transtorno alimentar. O outro transtorno alimentar comum é a bulimia, que é aquela coisa de você comer muito, uma quantidade imensa de calorias e depois vomitar, isso são transtornos alimentares. O que as pessoas têm ou desenvolvem nessa pressa de alcançar a modelo da revista que eu adoro, que eu queria ter aquela barriga, aquele corpo e não sei o que? Não é a forma correta de emagrecer, rápido, não se emagrece rápido. Vários motivos, né, primeiro você pode cair numa dessas dos transtornos alimentares porque você tem pressa, então vou vomitar ou não vou comer, assim eu emagreço. Isso afeta a cabeça mesmo. Depois outra coisa importante sobre emagrecer rápido é que você volta a engordar mesmo, entendeu? Quando emagrece muito rápido, imagina fazer uma dieta super radical, tomar sopa durante o mês inteiro, não vou comer nada, né, não vou sair de casa porque não vou ter vontade, não vou, ou seja, restritivo demais. Você não só volta a engordar depois, como durante esse período você começa a enfraquecer unha, cabelo fica feio, a pele fica baça, quer dizer, você não fica só mais magra, você fica menos brilhante, né, menos você. Você se transforma em uma pessoa diferente daquela que antes estava querendo emagrecer. Se você quer emagrecer, faça uma alimentação, tira porcaria, comece tirando porcaria, o que você come, que você sem aquilo não morre, mas também não perde nada. Por exemplo, refrigerantes, qualquer um que você bebe tem muito açúcar, tem sódio e não tem calorias e não tem nutrientes. Começando por aí, tira coisas que você até gosta muito, mas você pode comer menos, imagina, você adora sorvete, então come menos. Em vez de tomar todos os dias, toma duas vezes por semana, três, em vez de comprar um só para você, divide com o seu amigo, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu irmão, não sei. Mas crie estratégias para diminuir as porcarias da sua vida, né, e não deixe de se alimentar, não caia na besteira de achar que emagrecer rápido é legal, porque você vai ficar bonito, mas você vai ficar sem saúde. E a saúde é a coisa mais valiosa que você tem e você é bonita do jeito que você é, né. A gente tem que se amar do jeito que a gente é. E a obesidade é um negócio que não é saudável, ok? Aquela gordurinha que, hum, ficava melhor sem ela, ótimo! Você acha isso? Vai fazer mais ginástica, vai se mexer, vai comer melhor, tira a porqueria da dieta, mas não pensa que você tem que emagrecer para amanhã, não foi de um dia para o outro que você conseguiu aquele pneuzinho que se acumulou aqui ou acolá, entendeu? Tem uns vídeos muito legais que eu fiz pensando em você e em pessoas que querem emagrecer e que também não têm ou não podem ou não querem agora recorrer à nutricionista, né. A Marcele também tem vídeos legais sobre exercício físico, nós temos artigos legais no site tuasaude.com sobre emagrecer rápido, mas é sempre um rápido com consciência, entendeu? É um rápido, você não engordou em três dias, não vai emagrecer em três dias o que você engordou, né, 10 ou 11 quilos. Você tem que ter paciência contigo, se respeitar, se amar e lembrar que a beleza que você tem, que é mais valiosa, é você ser você. Obesidade mal, emagreza extrema mal, equilíbrio. É difícil, é o mais difícil, mas força aí, estamos aí para ajudar. Obesidade mal, equilíbrio.